Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Passando só pra dizer pra vocês que eu estou indo no Brás hoje. Hoje é segunda-feira à tarde. Eu tô aqui na loja organizando algumas coisas e fazendo minha lista do que eu preciso aqui pra loja, tá? E eu vou levar vocês juntinho comigo a partir do momento que eu sair de casa até eu voltar, tá bom? E quero também falar pra vocês que graças a Deus deu super certo a troca dos biquínis, tá? E efetuei a troca, vieram tudo em perfeito estado. Até comprei mais ainda uns três modelos diferentes, tá? E é isso, meus amores. Aguardo até mais tarde e eu volto com vocês. Antes de tudo, meus amores, já se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, ajude aí. E o meu canal, o nosso canal, a crescer e expandir, né, meus amores? Estamos chegando já aos quentos inscritos. Graças a meu bom Deus e graças a cada um de vocês que me acompanha, me apoia e gosta do meu conteúdo. Eu quero agradecer eternamente. Meus amores, já estou aqui dentro da van. Já estamos indo terminar de pegar os passageiros pra poder ir pra São Paulo, tá? Tá escuro, mas dá pra vocês entenderem o que eu tô falando. Deus nos livre, Pai, se não estáis em paz, não, deixe vocês também. Vamos lá. Agora são, pessoal, 11h23 da noite, tá? Até agora só tem 5 passageiros no avan e falta fechar o restante pra poder ir. Boa noite. 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 Chegamos, meus amores, e agora são... 1h48 da manhã, e estamos indo para o estacionamento para depois começar as compras. 1h48 da manhã. 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 Se inscreva no canal 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 Amores, meus amores, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima, bye!